Bate, bate, bate coração, não liga e deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar As águas desagüam para o mar, meus olhos bebem cheios d'água Chorando, molhando meu rosto, detendo o desigosto, me causando mágoa Mas meu coração só tem amor De medo, mesmo pra valer, por isso a gente pega só que chora coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente ganha só deixar o coração E morre todo dia sem saber Ah, tu, tu, bate coração Tu, bate coração, é bom o tempo, bom o do prazer Ah, tu, tu, bate coração Tu, bate coração, é bom o tempo, bom o do prazer As águas desagumaram o pão, meus olhos vivem cheio de água Jorando, molhando o meu rosto de tanto desgosto, eu me canso com água Mas meu coração só tem amor, amor, tivera mesmo pra valer Por isso a gente pena só puxar o coração e morre todo dia sem saber Por isso a gente pena só puxar o coração e morre todo dia sem saber Ai, tu, tu, bate coração, o coração pode bater Ai, tu, tu, bate coração, que amor de amor com muito prazer Ai, tu, tu, bate coração, o coração pode bater Ai, tu, tu, bate coração, o coração pode bater Ajudando o meu rosto de tanto desgosto, eu me canso com água Amém. 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 O segundo shot. E agora... Vamo cantar... Mais um shot. Cantamos um shot de Elcio Valença. E agora um shot de Alvaro Amaro que diz assim, Deltão vai! Eu fui feliz lá pro Botol belly e rindo só Poxa lá no meuино que cois a toa Lá no meu Botol corporal Eu fui feliz lá pro Botol corporal No meu barquinho de um sino só Poxa lá no meuино que cois a toa Lá no meu Botol corporal Botol, 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 botol Meu canalho verde, meu fio Ai, ai, que eu gringo a grande, eu vivo aqui tão só Ai, ai, que eu gringo a grande, eu vivo aqui tão só Eu fui feliz, barulho, eu toco o bom, com meu barquinho de novo Essa eu quero escutar vocês cantando assim Ah, ei, diz aí Mais uma vez Ah, ei Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho, girassol Morindo a flor do desejo Diz aí Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho, girassol Oh, morena, flor do desejo Eu desço pra rua Sinto saudade Gata selvagem, sou caçador Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro, matou Oh, morena, flor do desejo Eu desço na rua, sinto saudade Canta, selvagem, sou caçador Morena, flor do desejo Vocês! Vamos lá! Aê! Vocês! Aê! Eu ligo da moça bonita na praia de boa viagem A moça no meio da tarde de domingo azul Azul era a bela de joelho, a bela da tarde Seus olhos azuis com a tarde Na tarde de domingo azul Aê! 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 Eu ligo da moça bonita na praia de boa viagem A moça no meio da tarde de domingo azul Azul era a bela de joelho, a bela da tarde Seus olhos azuis com a tarde Na tarde de domingo azul A bela de joelho, a bela de joelho, a bela de joelho, a bela de joelho Acordando somente pra ela que eu estevi Foi o meu primeiro cru Mas pelo meu de joelho. No azul viajava Seus olhos azuis com a tarde Na tarde de domingo um azul Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem Na boca do meio da tarde de domingo azul Azul era a pele de joelho, a vela da tarde Seus olhos dançam como a tarde na parte de domingo azul Azul era a pele de joelho, a vela da tarde de domingo azul O que mais é lindo? Mar e sol De tira, de tira, de tira, de tira, de tira, de tira sol Mar e sol Ou seja De novo Mar e sol Mar e sol Dira, de tira, 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 de tira,